Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, eu tô com um pouquinho de medo, assim, porque vai ser o especial de Halloween. E eu já estou um pouco me cagando, talvez. No vídeo de hoje eu vou contar algumas coisas bizarras que aconteceram no mundo. E que algumas delas não tem explicação, outras, assim, não tem confirmação. Tem um caso ali de serial killer, tem umas coisas no Brasil. Então, se você é uma dessas pessoas que tem um certo medo dessas coisas, essas coisas assim, não consegue dormir de noite. Não me responsabilizo por você não dormir na noite. Então, é isso, sem mais enrolação. As primeiras coisas bizarras aqui da lista são dois hospitais lá dos Estados Unidos. É o Hospital Haywood e o Hospital Memorial Old War. O Hospital Haywood só tratava de veteranos de guerra. Era todo mundo ali que tinha estresse pós-traumático, que tinha umas paradas ali, umas sequelas de guerra, essas coisas assim. Dizem aí no meio das internets que existe um vídeo gravado dentro desse hospital, no caso, esse hospital tá abandonado já. E dizem que tem um vídeo gravado lá dentro com algumas coisas surreais que aconteceram. Eu não tive coragem de assistir o vídeo porque eu sou muito cagão pra essas coisas. Então, se você tiver coragem e curiosidade pra saber sobre esse vídeo, procura lá o nome do hospital no YouTube, que provavelmente vai aparecer lá o vídeo. Já o Hospital Memorial Old War já é uma coisa, assim, que eu não sei exatamente quem era tratado lá naquele hospital. Mas as pessoas que são ali da vizinhança desse hospital, que também está abandonado lá nos Estados Unidos, as pessoas ali da vizinhança falam que elas conseguem ver, ouvir e presenciar coisas absurdas acontecendo lá dentro. Também não quero saber se existe, então eles lá e eu cá. Vindo agora pro Brasil, existe um caso muito curioso, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Que é o famoso caso das máscaras de chumbo. Em 1966, dois ferraleiros, eles foram encontrados mortos em Niterói. Mais precisamente no Morro do Vintém, eles foram encontrados mortos no dia 20 de agosto de 1966. Sendo que, na verdade, eles não eram de Niterói. Eles eram de Campo dos Boicatazes, que é um pouco bem longe. A história já seria meio bizarra só de você encontrar dois corpos de pessoas mortas no meio do mato. Um jovem X estava soltando pipa lá perto do barranco, onde os corpos estavam. Estava soltando pipa, né? Pouco, opa, dois corpos mortos. A coisa vai piorando porque junto com eles foram encontrados alguns objetos meio estranhos. E o objeto mais estranho que eles acharam foi que os dois corpos estavam vestindo máscaras de chumbo. Essas máscaras de chumbo, elas eram usadas pra quando você vai mexer com radiação. Junto com o corpo, eles também encontraram um caderno de anotações que dizia O mais bizarro dessa história é de que na autópsia não diz como eles morreram. Eles não morreram por violência, tipo, não tem marca no corpo. Eles não morreram de infecção e ninguém sabe como eles morreram. E uma curiosidade dessa história é de que a Globo já fez uma reportagem lá assim, assim que aconteceu o caso. E ela também fez uma reconstituição, se eu não me engano, em 1990 pra o Linha Direta. A reconstituição que eles fizeram no Linha Direta é bem legal, só que você tem que ter um pouco de paciência Porque, se eu não me engano, são 40 minutos de vídeo. Mas a história é bem legal e vale a pena você assistir. Porque dá um certo medinho e se eu fosse de Niterói, eu não passava nem perto desse morro. Porque eu não quero nem saber o que aconteceu lá. Agora vamos falar sobre Serial Killers, que é uma das coisas que mais me dá medo no mundo. Tipo, eu tenho muito medo de Serial Killer. Provavelmente você já conhece ele, mas pra quem não conhece eu vou apresentá-lo agora. O nome dele é Richard Ramirez. Ele também era conhecido lá nos Estados Unidos como Night Stalker, ou então o perseguidor da noite. Ele sempre deixava alguns sinais na cena do crime falando que, tipo, Cara, sou eu que tô fazendo isso, mas você não vai saber quem eu sou. Ele era muito inteligente e calculista, ao ponto dele fazer com que a polícia não tenha pistas dele. A não ser que ele queira que a polícia tenha pistas dele. Lá pro finalzinho, assim, da carreira de assassino dele, Ele começou a deixar umas pistas pra polícia começar a brincar de correr atrás dele. Existe um documentário que mostra praticamente a vida inteira dele. E é muito legal também pra você conhecer mais o como o mundo é bizarro, E como as coisas acontecem sem a gente saber. Mas também é meio grande, se eu não me engano esse já é um pouco maior, Eu acho que ele tem uma hora, mais ou menos. Mas também é muito legal. E não veja de noite, porque ele é reconstituição também e dá um pouquinho de medo. Mas voltando aqui pra história dele, ele oficialmente matou 13 pessoas e a maioria deles eram mulheres. E a coisa mais bizarra dessa história é de que a polícia não contou em momento algum da existência desse cara. No caso, só contou lá no final, que foi quando ele foi preso. A polícia não queria divulgar de que existia um serial killer andando no meio de todo mundo, Porque a polícia não conseguia descobrir quem era. Ela não conseguia pegar nenhuma pista dele. Então, por que eles vão divulgar uma coisa que eles não sabem nem como vão conseguir prender? Porém, isso é uma coisa bem assustadora, porque nesse exato momento pode ter um serial killer a solta e a gente não sabe. E aí teve uma vítima que sobreviveu ao ataque do Richard Ramirez e fez um retrato falado do cara. Depois que a polícia divulgou o retrato falado dele, todo mundo começou a ficar mais atento, né? Tipo, hum, será que é ele ali que é o assassino? E aí ele tava andando na rua, e daqui a pouco a rua inteira falou, Meu Deus, é ele o cara que tá todo mundo procurando! E aí todo mundo se juntou e começou a bater nele. E aí a polícia chegou, prendeu ele devidamente, porque senão ele ia ser morto de tanto apanhar na rua. E aí ele foi preso e ficou muitos anos na cadeia. Ele só morreu com 53 anos em 2013. Enfim, não quero perturbar a mente de mais ninguém falando sobre coisas que podem estar acontecendo nesse certo momento e a gente nem sabe. Porque realmente deve estar acontecendo alguma coisa muito bizarra agora e a gente não sabe. Então é melhor a gente terminar o vídeo por aqui antes que alguém entre em crise e não saia mais de casa por medo da sociedade, talvez. Não sei. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, estão todas aqui na descrição. Me digam também aqui nos comentários se vocês conseguem identificar todos os elementos de Halloween e de coisas sobrenaturais que eu botei aqui no fundo do vídeo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!